Crocodilo, uma criatura completamente assustadora. Estando no topo da cadeia alimentar, esse animal é implacável. Eles são parentes próximos do dinossauro e existem há aproximadamente 248 milhões de anos, e convenhamos que sua aparência realmente lembra um dinossauro. Podendo ser extremamente grande, o crocodilo é um verdadeiro predador e pode atacar praticamente tudo o que cruzar o seu caminho. Aliás, cerca de mil pessoas morrem anualmente vítimas de um crocodilo. Se engana quem pensa que esse animal vive apenas em lagos. No mar, também é possível encontrar um crocodilo de água salgada. Imagina tomar um sol numa praia e do nada ver um crocodilo na sua frente. É, em alguns países isso pode acontecer com uma certa frequência. Dentre as espécies, existe uma que se destaca, o famoso crocodilo do Nilo. Se trata de uma espécie africana, os maiores e mais poderosos crocodilos do mundo. Para se ter uma ideia, segundo o Wikipédia, quando esse animal perde uma parte do seu corpo, ele consegue se regenerar. Perder o braço? Não tem problema não, vai nascer um novinho. É praticamente impossível escapar desse predador. Hoje eu separei os ataques mais impressionantes de um crocodilo. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado, né? Desce aí embaixo, clica no gostei que fortalece o nosso canal e vamos começar. Javali Esse animal estranho é o javali africano. Suas características são olhos no topo da cabeça para enxergar quase tudo o que está em sua volta. Pequenos chifres para se defender e uma ótima velocidade para fugir. Geralmente são vítimas de predadores como os crocodilos. Nesse vídeo gravado no continente africano, podemos ver um javali que aparentemente estava na beira d'água para fugir do ataque de cães selvagens. O problema é que na África não dá para ficar desatento, principalmente na beira de um lago. O javali não percebe, mas há um crocodilo submerso se aproximando. O crocodilo aparece na superfície. Mesmo assim, o javali não notou sua presença. Ao andar para o lado, o javali percebe e quando tenta sair da água, é surpreendido por um ataque assustador. O crocodilo o captura e leva o javali para dentro do lago com o intuito de afogá-lo. Em questão de segundos, ele simplesmente desaparece na água. O Hakuna Matata nunca mais foi visto. É, o reino animal é realmente brutal e qualquer descuido pode custar sua vida. Os cães selvagens ficaram olhando assustados o que havia acabado de acontecer. Guepardo Diferente do javali, o guepardo é um predador. Conhecido também como Chita, ele é simplesmente o animal mais veloz do mundo. Pode correr a uma incrível velocidade de 130 km por hora. Se resolver te atacar, é praticamente impossível de escapar. Além disso, esse lindo animal possui dentes fortes e garras afiadas que podem rasgar sua vítima. Para manter toda essa potência, os guepardos obviamente precisam beber água. E é aí que mora o perigo. Meio desconfiado, esse guepardo resolve se refrescar. Ele parece atento bebendo água e vigiando tudo que está por perto. O problema é que não dá para ver embaixo d'água. Em uma fração de segundos, um crocodilo gigantesco aparece, captura o guepardo e o carrega para dentro do lago. A exemplo do vídeo anterior, o crocodilo leva para o fundo e os dois simplesmente desaparecem. Os outros guepardos que estavam juntos ficam assustados tentando encontrar o amigo. Mas é tarde demais, o ataque foi letal. É por esse motivo que beber água é uma tarefa extremamente perigosa na África. Gnu Esse animal luta para sobreviver. Tem em média um metro e meio de altura e se alimenta de gramas. Guepardos, leões, leopardos, hienas, todos costumam caçar o gunu. Sua principal arma talvez seja a sua capacidade de correr a incríveis 80 quilômetros por hora. Anualmente, acontece a migração dos gunus, onde milhares viajam em busca de alimento. O problema é que nessa viagem nada segura, os animais precisam atravessar o rio Mara. E adivinha o que tem dentro do rio Mara? A maior concentração de crocodilos de toda a África. Além disso, o rio é largo e profundo, o que favorece totalmente os crocodilos. Óbvio que nessa travessia perigosa, nem todos conseguem chegar ao outro lado. Nesse vídeo, temos vários animais atravessando. É possível ver um enorme crocodilo parado esperando o momento certo para atacar. Quando um gunu se aproxima, ele tenta o primeiro ataque, mas acaba falhando. O crocodilo se posiciona novamente e prepara o seu segundo ataque, que por pouco acabou não dando certo. Mas um dos gunus acabou indo pela parte mais funda. O crocodilo percebe e parte para cima em um ataque certeiro o mordendo. A partir daí, não há o que fazer e o crocodilo inicia o seu mergulho. Em questão de segundos, os dois desaparecem na água. Como dito, a travessia é bem arriscada e muitos animais acabam não conseguindo chegar ao outro lado. Zebra Como o gunu, a zebra geralmente foge do perigo. Ela é um lindo animal que pode fugir a uma velocidade de 65 km por hora. A pergunta que não quer calar. Ela é branca com listra preta ou preta com listra branca? Como o gunu, a zebra também participa da migração e atravessa também o perigoso rio Mara. Os animais mais sortudos conseguem atravessar sem nenhum problema. Já os azarados, é, eles não sobrevivem. Nesse vídeo temos uma travessia aparentemente simples. Olhando assim, nem parece que o rio é infestado de crocodilos. Os animais formam uma fila e iniciam a travessia. Logo começam a aparecer os primeiros crocodilos. Esperto, o crocodilo avista um filhote e mergulha. Logo depois, ele aparece e ataca cruelmente o filhote. Instantaneamente, eles desaparecem no fundo do rio Mara. Um ataque letal contra esse pequeno filhote de zebra. Impala. Essa espécie pode alcançar um metro de comprimento. Geralmente não fazem mal a ninguém e fogem ao pressentir o perigo. Sua velocidade, incríveis, 90 quilômetros por hora, deixando vários predadores para trás. Nem só de grama vive esse animal. Ele também precisa tomar um drink de vez em quando. Como sempre, os animais vão na inocência matar a sede. Esses impalas estão tranquilos se refrescando e nem percebem a movimentação do crocodilo na água. O crocodilo mergulha totalmente e os impalas continuam se refrescando. De repente, o crocodilo surge e consegue capturar um dos impalas pela pata de trás. Sendo extremamente forte, o crocodilo facilmente o arrasta para dentro do lago, o levando para a parte mais funda da água. Como sabem, um impala não tem como lutar e é arrastado para o fundo d'água. Agora, dá uma ligada no tamanho assustador desse crocodilo que o atacou. Mas e aí galera, qual ataque, na sua opinião, foi o mais impressionante realizado por um crocodilo? Pra mim, sem sombra de dúvidas, foi o do Hakuna Matata lá, mano. Com seus problemas. Você deve esquecer, não era massa, hein? Era o Pumba, né? Era o Pumba, era massa. Escreve aí, galera, nos comentários qual ataque, na sua opinião, foi o mais impressionante e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, beijo do tio Nathan aqui, mano. E valeu!